1. Yo, yo, yo Gang DJ Ok Ok Yo Comi-lhes garçom na minha camiseta E eu nem gosto da marca, só preta Vou botar de gang no meu peito Vou botar de gang até na ria DJ na paredes, santo sei Vários substâncias tão na mesa Só quero slop-top, não me vejo Walk hard no meu corpo, não beijo Mano, eu tô achando normal, eu vejo tudo zero, se é na minha cédula Ela se joga no meu pau e eu deixo só porque eu tomei dois tesla Fala no meu copo amarelo, eu sinto Deus que eu toque esfarela Eu sinto Deus me adorem nas telas Mano, eu tô movendo esse éter, fogo, água, arco, terra De quem tem droga, a vera, eu fumo só um e não lembro mais dela Demônios travando meu fim, eles querem dominar o choteiro verso Ela quer ser dominada por mim, eu só quero terminar o verso Toma dois copos de tudo e o sonho acordar do mal do universo Ela faz tudo que eu penso Com menos garçom na minha camiseta e o negócio da marca ser preto Vou botar de quem na minha peito, vou botar de quem até na mesa De na parede tanta ceia, várias substâncias tão na mesa Só quero slump, tampo, hammer, beijo, walk hard no meu copo, não é verde E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.